Claro que antes de mais nada a gente tem que falar sobre as fofocas dos famosos, não é isso? Com certeza! Vamos começando o nosso programa então ao vivo, 19 horas e 5 minutos. A nossa primeira página de hoje é a respeito do estado de saúde do cantor Marrone, da dupla com o Bruno. Olha só, segundo informações que nós recebemos agora há pouco, divulgadas ali com exclusividade pela coluna do Léo Dias, mas o Marrone anunciou o afastamento público aí dos palcos devido a um problema de saúde. Ele estará ausente dos próximos shows ali da dupla com o Bruno. Ele está com retenção urinária e cancelou a sua presença nos próximos shows. A informação foi dada nessa quinta-feira, dia 7 de dezembro, tá? Pelo menos até o dia 12 de dezembro o Bruno vai seguir a agenda da dupla sozinho. Então dia 7 hoje eles cantariam em Avaré, interior de São Paulo. Tem um amigo que ama essa cidade. É uma cidade muito boa mesmo, Avaré, interior de São Paulo. Então o Bruno vai fazer esses shows sozinho, dia 9 em Curitiba, dia 10 no Cruzeiro do cantor Daniel e 12 de dezembro em Belo Horizonte, que é um show corporativo. Então é uma notícia que chegou há pouco tempo, né? O estado de saúde do cantor Marrone, ele que recentemente participou do Masked Singer, né? É essa imagem que a gente vê aí na tela. E está afastado dos palcos por conta dessa retenção urinária, tá? Como foi divulgada pela própria assessoria de comunicação ali do cantor, tá? A retenção urinária, gente, ela é uma incapacidade do paciente de urinar ou desvaziar completamente a bexiga, tá? Que pode gerar ali outros problemas de saúde, muitas vezes até algumas dores, tá? Tem gente que acaba tendo a necessidade, né? De passar por um procedimento ou até de ser internado por conta disso. Mas, por sorte, não é algo tão preocupante quanto as pessoas estavam perguntando, questionando ali nas redes sociais. Ele vai passar por esse período. Às vezes também, né? A gente não sabe se ele está se alimentando direito, se está bebendo bastante água. Nesse período quente, às vezes a rotina acaba impedindo, né? Que a pessoa consiga cuidar do próprio organismo. Mas agora ele vai ter um tempo, vai descansar pelo menos até o finalzinho desse ano para voltar com tudo no ano que vem, né? Com certeza, né? Então, chega essa informação sobre o Marrone, a situação dele. Óbvio que, como ele vai ficar afastado durante esse tempo, como você falou, ele vai se recuperar, né? Provavelmente já está fazendo os exames devidos, né? Porque, assim, a retenção de urina, ela pode acontecer por vários motivos, né? A próstata aumentada é um deles, né? Então, assim, é uma situação muito séria. Tem que passar por essa análise médica, sim. Tem que fazer esse afastamento, sim. Porque a saúde, em primeiro lugar, show, né? Ele pode fazer outros. E, com certeza, a agenda de shows de Bruno e Marrone não vai ficar vazia por muito tempo. Não vai ficar vazia, né? Eles, por muito tempo, continuarão tendo a oportunidade de fazer shows em outras datas. Claro que o Bruno está fazendo shows sozinho. Mas o Marrone, então, vai precisar ficar afastado durante esse tempo. E, claro, a gente deseja aqui melhoras para ele. Mandamos boas energias. E vocês de casa, que quiserem saber sobre essa situação, assim que a gente tiver alguma atualização, a gente vai trazer aqui mais a informação de momento. Então, é que o Marrone está se afastando dos palcos por conta desse problema de saúde, essa retenção urinária, né? A informação que pegou todo mundo de surpresa, muita gente estava se questionando o que estava acontecendo, porque que ele não iria fazer esses shows, né? Mas, pelo menos, esses próximos quatro aí, shows, né? Um que ele faria hoje, né? Tem um outro para essa semana ainda e os outros dois até o próximo dia 12, né? Até a terça-feira que vem. Então, assim, são quatro shows aí que ele vai se afastar, pelo menos, até o momento. Mas não sabemos até quando ele vai continuar afastado. Torcemos para que, muito em breve, ele esteja melhor, claro, e redorne aos palcos, né? Com certeza. A gente segue de olho nesse caso. Vamos atualizando você aqui no nosso Papo de TV. Melhoras aí para o Marrone e que, em breve, ele esteja de volta, tá? Vamos lá.